A Câmara realizou na noite da última sexta-feira uma solenidade para conhecer os destaques do Prêmio Sabotage, edição 2022. A premiação visa reconhecer o trabalho de artistas do hip-hop paulistano. As mulheres foram os destaques da edição 2022 do Prêmio Sabotage. Elas alcançaram a primeira colocação nas quatro categorias. Melhor DJ, melhor artista de grafite, melhor artista de breaking e melhor mestre de cerimônia MCs. Luna, que já participou por várias edições da premiação, ficou em primeiro lugar na categoria MC. A mulher no hip-hop sempre esteve envolvida no movimento desde o início. E nós fazemos uma luta pela equidade de gênero. E essa premiação tem esse olhar também dessa equidade de participação feminina dentro do hip-hop. O fato de eu estar inscrita, concorrendo, acredito que eu, como as demais mulheres, qualquer uma que ganhar, todas vão se sentir representadas. Porque é importante nós mostrarmos também o nosso trabalho em todos os elementos do hip-hop. Também se destacaram na noite as meninas do grupo H2MOB, na categoria Breaking. Nós estamos muito felizes com essa celebração. É nossa primeira vez como um grupo, mas nós já tivemos uma integrante participando também em um breaking individual. Mas como um grupo nós somos as primeiras, então a gente está bem feliz. O objetivo da premiação, que foi presidida pelos vereadores Eduardo Suplicy e Jorge Rato, é reconhecer personalidades do cenário hip-hop, além de valorizar a atuação e crescimento do gênero artístico no município. Acho que esta bonita homenagem que se faz ao Sabotage, iniciativa da vereadora Soninha Francine, hoje secretária de Direitos Humanos, é uma coisa muito importante. Tanto é que estão chegando aqui inúmeros jovens que apreciam muito as canções de rap, como também de todos os grandes artistas. É muito bom abrir a Câmara Municipal de São Paulo para a cultura hip-hop, o prêmio Sabotage, e dizer que eu sou o vizinho do Sabotage, lá no Boqueirão. Então estou muito feliz em ter essa oportunidade. O prêmio foi criado em homenagem ao rapper Sabotage. Nascido no dia 3 de abril de 1973 em São Paulo, Mauro Matheus dos Santos foi rapper, compositor e ator brasileiro, descoberto pelos Racionais MCs. Sabotage cresceu na periferia da Zona Sul da capital. Ainda jovem, se envolveu no mundo do crime, mas encontrou na música o começo de uma nova vida. A honraria é motivo de orgulho ao movimento, como explicou o Negro House, coordenador da Casa de Cultura Municipal Hip-Hop Sul, que foi o mestre de cerimônias da sessão solene. Para mim é uma importância imensa, né? Fazer parte desse cerimonial do prêmio Sabotage. Eu que tive a honra de conhecê-lo, né? Então, para angariar novos adeptos do hip-hop, novos transformadores da cultura dos quatro elementos, MC, DJ, grafite, break, e inclusão das mulheres, né? Que estão aí à frente das mulheres do hip-hop, para mim é uma grande importância.